Começando agora mais um programa Clube do Sommelier, seja muito bem-vindo aqui pela TV Master e você pode acessar de qualquer lugar do mundo tvmaster.tv Clube do Sommelier hoje vai abordar o vinho como eu vejo Uma entrevista com o enólogo João Santos E os Top 5, que é a dica da semana de vinhos, tanto vinhos básicos como vinhos intermediários e vinhos premium Tudo isso para você Muita gente pensa que o vinho é algo fabricado O vinho é uma fruta e é através dessa fruta que o enólogo vai extrair toda a riqueza que essa fruta pode lhe proporcionar Tanto branca como tinta Só que existe 5 mil variedades de uvas, das quais eles, os enólogos, aproveitam 300 variedades de uva vites vinífera Que é o gênero entre brancas e tintas Então 150 variedades de uvas brancas e 150 variedades de uvas tintas Uns são nobres, outros são clássicas e assim por diante A maneira que eu vejo o vinho é a maneira que a gente consegue ter uma dimensão maior sobre essa milenar arte da degustação do vinho Não é o produto final já acabado, onde a gente degusta, que nós vamos ver as variedades de cores e aromas, sabores, retrogosto, etc Então o mundo do vinho eu vejo desta forma e eu vou fazer uma geral no planeta do vinho Vou deixar essas matérias que eu vou abordar hoje Que é o mundo do vinho como todo, um país, suas sub-regiões, suas variedades de uvas Para ao longo deste final de ano, início do ano de 2013 E assim Deus permitir E a direção também Eu estarei trazendo para vocês sub-região por sub-região Em programa super especial Então vamos começar Passando pelo Chile Todo mundo quer saber sobre o Chile Gostaria de entender como é que funciona o Chile De cada 10 rótulos consumidos no Brasil atualmente Agora, no dia de hoje, 13 de novembro de 2012 Cada 10 rótulos, 4 são vinhos chilenos Mas por que isso? Mas isso daí é uma outra questão Vamos abordar por que o Chile é tão interessante para o mundo do vinho no Brasil Vamos também passar pela Austrália Um dos mais fantásticos terrois do mundo Onde se utilizam as variedades Cabernet Sauvignon e Assirra Em predominância E a branca Semillon e Chardonnay E vamos também abordar exatamente as sub-regiões Como por exemplo, Barossa Valley Eden Valley E aqui para Pinot Noir Essa região aqui Que é um pouco mais fria Margaret River Onde faz, se elabora Ou seja, o subsolo, o solo E todo o terroir Proporciona para Pinot Noir Bonzinhos Então pode-se fazer Plantar E aqui tem plantações de Pinot Noir Mas aqui é mais fácil e melhor E é mais garantido Para o Enog Extrair todo o sabor Toda a feminilidade e elegância Das uvas Pinot Noir Então isso aqui é um mundo Que na verdade Essa parte aqui É onde tem os mais fantásticos Sub-regiões da Austrália como um todo Porque aqui tem o mar E tem as correntes que trazem uma frieza Na época que está verão E essa corrente de ar fria É que desestressa as uvas Mas também vamos abordar A Espanha Que é um dos mais fabulosos Países do mundo do vinho Tradicionalíssimo Vamos abordar essas sub-regiões Que aqui vou trazer para vocês A Rioja, a grande Rioja Grande não em tamanho Mas sim um espetáculo Como o terroir Que aproveita das variedades A Cabernet Sauvignon da Espanha Que é a Tempranilo A Garnatia E a Graciano Aqui nessa região DOC Da nação de origem controlada A Ribeira de Odoeira É outra sub-região fantástica Para Tintos Penedés Para as Cavas Que é a relação A Cava é como se fosse a relação Da região de Champanhe Também que eu vou falar Serão temas muito especial Específico de cada riqueza Que tem as sub-regiões Como aqui no Brasil Temos a região da Campanha Bem próximo do Uruguai Temos o Vale do Zinheiro Do Rio Grande do Sul Temos em Petrolina Inclusive Farei uma entrevista agora Com o enólogo João Santos Que toma conta De uma Grande vinícola Bem estruturada E de grande sucesso Com um mix de vinhos Fantástico Nós temos aqui Essa sub-região Chamada Rias Baixas Onde politicamente Os enólogos E produtores Erradicaram todas as videiras E fizeram um teste Para ver quais são As variedades brancas Que se dariam melhor Nessa região E agora Neste momento De 3, 4, 5 anos Para cá Existem os grandes brancos Do mundo Estão aqui nessa região De Rias Baixas Entre outras Regiões Como a região de Jerez Que faz Tradicionalmente Os vinhos fortificados Brancos Da ova Palomino E São Tem uma relação Muito próxima Com o porto Tem os vinhos tintos E eles tem os fortificados Brancos Muito interessante Também Nós vamos abordar Esse assunto Nós vamos ver A Califórnia E o Napa Valley Que é essa região É a menor Que tem Essa é a extensão Do terroir Da Califórnia Nós vamos entender Porque a Califórnia Faz também Tantos vinhos bons Tem os seus problemas De pragas E tal Tem a cultura Norte-americana Dos grandes homens Que fizeram os vinhos A partir dessa região Como O Júlio E Ernesto Galo Que foram Duas grandes personalidades Fizeram o centro De enologia Na Califórnia Em Davis E eles também Divulgaram o hábito E foi por isso Que eles colocaram Nos vinhos Da região Sempre Através de varietais Por exemplo Um vinho só De Cabernet Sauvignon Só de Merlot Só de Chardonnay Para que eles pudessem Divulgar mais O hábito Do vinho Que nos Estados Unidos Nunca tiveram E mais Também veremos A França A França É Um espelho Para o mundo Da enologia Seus métodos Viniculturais De elaboração De vinho A assemblagem Que é uma tradição Na região de Bordeaux A região Demarcada De Champagne Que Onde tem os Grandes espumantes Os bons espumantes Também tem aqui no Brasil Tem aqui no Nordeste Tem várias vinícolas Aqui em Petrolina Na Bahia Pernambuco Naquele limite Ali tem a Rio Sol Tem a Casa Valduga Agora que entrou Há pouco tempo E tem a Miolo Que está há bastante tempo Nessa região E tem Excelentes espumantes Principalmente Para a gente Degustá-los agora Nesse momento De início de verão Temos três meses Pela frente Para aproveitar Os espumantes Os rosês Muito importante Os tintos frutados Os tintos seco leve E assim por diante Vamos abordar Cada região dessa Da maior importância Região de Champagne É apenas Uma região Demarcada Mas que tem Sexto de tradição De fazer Espumantes No método Tradicional Como eles Insistem E é de grande sucesso No mundo todo Também Vamos ver A região da Alsácia Vai ser um tema Só Alsácia A sua cultura Seus vinhos brancos A partir Das variedades Gervustramina Riesling E Pinot Blanc Vamos ver também Chablis Que é essa região Bem pequenininha De grande importância No mundo Vinho de grande personalidade Em branco Mineral Onde tem um solo E subsolo Pré-histórico De ossos De peixes De animais vivos Do mar Porque aqui O mar passava Por aqui também Vamos ver A Borgonha Que é a terra Da Pinot Noir Da Chardonnay São os autóctones Ou nativas Dessa região A espetacular Região da Borgonha Vamos ver também A Cote do Rhone Que é esse pedaço Aqui da maior importância Com a magnífica Uva nobre A Sirrá A Grenache A Carinhã E muitas outras Vamos ver também Languedoc Roussillon E a Povence Onde tem vinhos Rosês econômicos E vinhos É mais adaptáveis A um certo calor Que é um pouco Mais quente A competição Dessa região Se perdeu ao longo Do tempo de vida Essas regiões aqui Bordeaux Borgonha Champanha Alsácia Valaluá E eles ficaram Um pouco para trás Na competição Mas reformularam Uma política Para desenvolvimento Da vinicultura Aqui Recentemente E claro Veremos Portugal Mas Portugal Não veremos Comigo não Vou ter um convidado Que é português Que atua aqui no Brasil Há 10 anos E desenvolve Uma das mais estruturadas Vinícolas Do mundo A Rio Sol Do grupo Dão Sudo Em Portugal O enólogo João Santos Que é um grande parceiro E que inclusive Colabora Nos meus cursos De sommelier Quando os promovo Você vai ver Todas essas regiões O verde O Douro O Rio Douro Da qual já fiz Um Já fiz um Um especial Sobre a região Do Douro Contendo a história As variedades E o que é Que é o porto Como é elaborado O porto Mas ele vai falar De cada região Dessa daqui Que são muito Portanto Alentejo Recém Praticamente Muito reconhecido Atualmente E Não finalizando A grande Itália Que toda a sua extensão Tem 20 sub-regiões A partir Do Piemonte Onde tem As grandes uvas As variedades Mais importantes Não só da Itália Mas do mundo todo São variedades clássicas Como a Nebiolo Que faz os barolos E os barbarescos A Barbera Que até 25 anos atrás Ela não fazia muito Eles não conseguiam Fazer vinho muito bom Mas um francês Disse Olha Passa um barriozinho De Carvalho Nesse Nesse vinho Que ele melhora E aí Veio o sucesso Através de um De um companheiro Enólogo De outra De outro país Que deu um toque Para um produtor Num Piemonte É por isso Que o universo Do vinho É sensacional É infinito A capacidade De a gente Poder aprender Um produto final Que é o vinho Mas que advém De toda essa riqueza Top 5 de hoje Aborda um Vinho Moscatel Também Que é o processo Asht Foi inventado Na região Do Piemonte Num local Chamado Asht Também É um vinho Espumante É extremamente agradável Pouco alcoólico E levemente adocicado Você toma na temperatura Entre 8 e 10 graus Muito próximo A rio Só porque Amos Esses espumantes São Se tornaram Os 3 melhores Vinhos Espumantes Do método Moscatel Do Brasil Esse daqui Tirou em primeiro lugar É da Casa Perini Onde você encontra Na Baco Vinhos Finos Aqui em João Pessoa No bairro do Bessa Baco Vinhos Finos Onde vocês vão encontrar Todos esses vinhos Que eu estarei postando Neste momento Então Casa Perini Moscatel Esse daqui Eu assino embaixo E o próximo vinho Que estou Trazendo Para você É um Taná Viédio 2010 Um vinho ainda Jovem Fresco É um vinho de autor Do Hector Stagnari Na região do Uruguai Taná é uma obra francesa Do sul da França Que está muito bem no Uruguai Tem uma cor violeta Da juventude Tem um nariz Que é herbáceo Que é da própria Variedade Taná Uma boca equilibrada Um vinho que tem Taninos Alcoolicidade E acidez Bem equilibrada Com frescor da juventude E aquele toque herbáceo É um vinho completo Bastante elegante Mas com as características Também Da variedade Taná Esse eu indico Que você encontra Na loja Baco Vinhos Finos Lá no Bersa O telefone vai estar No rodapé Esse terceiro e último vinho Que vou apostar É o Domino Dello Plata Safra 2009 Malbec Cabernet Sauvignon Com passagem Barriga de Carvalho Esse é um vinho Que tem uma cor rubi Tensa Com nuances Violáceo Que é um toque Da juventude Do frescor ainda No nariz É um vinho Extremamente agradável Já com a formação De bouquet Tem um leque Fantástico Ele tem Uma grande intensidade Aromática Que nos remete A ameixa preta Madura Você tem aí Cereja negra Temos a barriga de carvalho Bem integrado Com esse vinho Um vinho Absolutamente Fantástico Um vinho De nível Que melhora A cada ano Na boca Um retrogosto Muito longo Taninos Presentes Finíssimos Redondos Saborosos Suculeto E mastigado Todo vinho Bom Elegante De nível Você sente Como se fosse Um chiclete de vinho Fica mastigando O vinho Saboroso Retrogosto Taninos Finíssimos Bem redondo Com um toque de baunilha Bem integrado Ao vinho Não é Aquela abundância De madeira Que estraga o frescor E os aromas Da fruta negra Eu recomendo Esse vinho É um vinho De excepcional Custo Prazer E você encontra Na loja Baco Vinho Sinos No Bessa Já nas bancas A revista Baco Recomendo Essa revista Que é Sem sombra de dúvida Uma das três Melhores linhas Editoriais Especializada Em vinho A revista Baco Você encontra Nas bancas Vinas de Omar Aqui em João Pessoa Em Campina Grande Na banca Praça da Bandeira Linha editorial De altíssimo nível Comandada Pelo Marcelo Copelo Que é um grande Especialista Internacional do vinho É um grande mestre Inclusive na escrita Também escreve Muito bem Aqui você vai encontrar Diversos colaboradores Dele Da Comin Club E também Uma equipe internacional Que colabora com ele Em diversas matérias Tanto matérias curtas Como matérias Mais concisas E é de fato Um show De especialidade Numa só revista A todos vocês Meu muito obrigado Até a próxima terça-feira Às 22 horas Aqui pela TV Master Clube do Somelê Transcrição e Legendas por Quintal